WhatsApp, para uma pequena empresa, é de longe, é de longe, uma das melhores ferramentas para você trabalhar. De longe. Vou te falar só um resultado aqui. A gente tem uma equipe de vendas de WhatsApp. Também fala no telefone, mas é muito pouco. A maior parte das vendas são feitas por WhatsApp. Talvez você tenha comprado uma imersão, se você é imerso, se você já participou de algum outro treinamento nosso, você talvez tenha comprado por WhatsApp. Talvez não, muito provavelmente. E a gente consegue no WhatsApp 12% de conversão no WhatsApp com um ticket médio de R$ 1.290. E foi o que a gente conseguiu fazer de resultados para a última imersão. Então vou pegar uma imersão que foi a última agora, com resultado mais atualizado. E foi agora, há dois meses atrás. Então, uma imersão é esse evento meu, que agora vai ter quatro dias, depois eu falo sobre ele. Então, o WhatsApp é uma baita ferramenta. Agora, qual é o jeito certo de usar o WhatsApp? Qual é o jeito certo de usar o WhatsApp? É o seguinte. Se você tem um cliente frio, então você tem um lead, um cliente, um lead frio, e você já tenta falar com essa pessoa para o WhatsApp, uma pessoa que nem te conhece direito, não vai funcionar, tá bom? Não vai funcionar. E talvez você tenha tido essa experiência já, que é a experiência de, eu tentei vender para o WhatsApp, eu tenho aqui uma lista fria, uma lista... O que significa lista fria, né? Uma pessoa que não está conectada com a sua empresa. E eu tentei vender para o WhatsApp, perdi o chip. Teve gente que me bloqueou, me xingou. Não vai funcionar. Porque não é assim o jeito para você vender para o WhatsApp. Não é você pegar uma pessoa que não sabe que é você, que não lembra de você, não te conhece, você tenta vender para ela. Não funciona. Não funciona. Então, vamos ver qual é o jeito certo. O jeito certo é você usar o sistema de vendas. Então, vamos lá. No nosso sistema, você sabe que primeiro vem o marketing. Eu vou colocar aqui o marketing. Depois do marketing, você tem o comercial 1, que é quem vai vender, vai fazer a primeira venda. Vai colocar o cliente para dentro do teu sistema. E depois aqui o comercial 2. Eu não vou falar de comercial 2. Aqui eu vou falar só de marketing comercial 1. O papel do marketing é gerar uma levantada de mão. Uma pessoa falando o seguinte, ei, fale comigo e ligue para mim. Essa levantada de mão vai ser atendida por um vendedor. Se esse vendedor daqui atender pelo WhatsApp, ele vai ter uma produtividade muito maior. Porque com o WhatsApp você consegue falar com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo e fazer muito mais vendas. Você consegue, não o WhatsApp como se fosse ligação, o WhatsApp por texto, imagem, áudio. Inclusive, guarda essa, hein? Áudios pré-gravados e textos pré-escritos em que você dá Ctrl-C, Ctrl-V. E coloca o texto já pronto que apresenta o produto, um vídeo já pré-filmado também. Tá bom? Então, o WhatsApp ele é bom porque ele aumenta muito a produtividade da tua venda. Porém, você não consegue usar o WhatsApp se você não tiver primeiro a levantada de mão. O que a levantada de mão mostra? Ela mostra uma palavra importantíssima que só por causa dela que o WhatsApp funciona. Que é o interesse. O interesse do consumidor. Não o seu interesse, o interesse do consumidor. Agora, o que acontece entre um anônimo, que é aquele primeiro público frio, que nem a gente conhece, e um lead que é uma levantada de mão? Que é um lead quente, um lead aquecido. O que acontece aqui no meio? Entre a levantada, entre o anônimo. Frio. O anônimo é frio, tá? Aqui é frio. Ele não conhece a sua empresa, ele não está aquecido para comprar. E a levantada de mão é quente. Então, aqui é um lead que quer saber sobre você. Então, ele é quente. O que acontece entre o anônimo frio e a levantada de mão quente? Acontece, obviamente, uma coisa que a gente chama de aquecimento. O aquecimento é que gera o interesse. E é o interesse que possibilita a venda pelo WhatsApp.